Olá, estamos iniciando mais uma entrevista nessa cobertura especial da TV Câmara sobre o novo coronavírus, o Covid-19. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o professor da UFSM, professor do curso de Medicina Veterinária, Eduardo Flores, que vai falar um pouco mais sobre um projeto da Universidade para a realização de testes do Covid-19, que a relação dos testes acaba sendo um gargalo em todo o Brasil. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conversando conosco através de aplicativo. Bom, é um prazer sempre a gente estar podendo trazer um pouco do que a Universidade está fazendo em benefício da comunidade. Eduardo, queria iniciar fazendo a primeira pergunta, o que é o projeto, o que consiste o projeto e quem participa? São vários setores da UFSM que participam, que estão envolvidos nesse projeto. Bom, na verdade, não é um projeto, é uma iniciativa nossa, juntamente com a administração central, o professor Burman, e a ideia surgiu quando, pela demanda que está havendo do diagnóstico, é um gargalo realmente o diagnóstico, tem muitas amostras que estão indo para o LACEM e o LACEM não tem condições de dar conta. Então, nós, como temos expertise no assunto e como temos equipamento, nós nos voluntaríamos a começar esse diagnóstico. Bom, a equipe é uma equipe multidisciplinar, formada, vou já mencionar rapidamente as pessoas, o professor Burman, que teve a iniciativa de coordenar esse trabalho, o professor Alexandre Schwartz, da Medicina, também participa, o professor Aprecia Trindade, do Departamento da Farmácia, o professor Daniel Araújo, do Departamento de Biologia e Biologia Molecular, o professor José Walter, do Departamento de Microbiologia, e a doutora Patrícia Lopes Brites, do LACEM e UFSM, e também temos colaboração do doutor Eliu, do LACEM e UFSM. Então, é uma equipe multidisciplinar e o objetivo básico é implementar o diagnóstico molecular para a Covid-19. Então, essa é a ideia. E esse projeto também tem parceria com outras entidades fora da universidade, com o Ministério Público, né? Esqueci de comentar, tem uma participação de fora da universidade, que é o professor Wander, da UFN. Então, na verdade, ele faz parte do grupo, eu esqueci de comentar, ele faz parte do grupo também, parte dos testes vão ser feitos aqui, e parte vai ser feita pela equipe do professor Wander na UFN. Sim, o primeiro recurso que veio, que foi para comprar os kits de diagnóstico, que não chegaram ainda, veio um recurso do Ministério Público. Então, o Ministério Público nasce nesse momento, desde a crise, ele disponibilizou, não sei os detalhes de onde veio, mas sim, foi um recurso que foi intermediado pelo Ministério Público, junto ao sistema de saúde do município, sim, não sei os detalhes, mas sim, foi um recurso inicial disponibilizado pelo Ministério Público, ou deles, ou por intermédio deles. Professor, qual o cronograma do projeto, né? E que etapa ele está? Pelo que você está falando, acho que está em uma etapa bem inicial ainda. É uma etapa bem inicial, esse grupo montado pelo professor Burma, foi montado duas semanas atrás, fizemos várias reuniões, planejamento, elaboração dos POPs, são os protocolos e procedimentos, que é uma técnica muito complexa, e encomendamos, compramos os reagentes. Como a demanda mundial está muito grande, eles estão demorando a entregar esses testes. Então, nós temos previsão de receber os testes dia 10, 15 de abril, mais ou menos, essa é a previsão da empresa que nos forneceu, que vai nos fornecer. Então, a etapa atual é, nós estamos planejando, colocando e padronizando o teste para quando as amostras chegarem, nós estarmos capazes de começar já a fazer os testes, essa é a fase. Então, nós estamos em compasso de espera, padronizando a técnica, padronizando o equipamento, fazendo outros testes semelhantes para padronizar o equipamento, calibrando o equipamento, até que as amostras, até que os kits para a realização de fato das amostras cheguem. Então, nós temos esperança que esses kits, de acordo com a empresa, irão chegar por volta do dia 10 ou 15. Calculo que em uma semana, para a gente colocar a técnica a ponto, e acredito que no máximo, no máximo final do mês, estaremos com capacidade já de começar a processar as amostras. E os recursos, como nós havíamos falado anteriormente, tem recursos do Ministério Público, da Universidade, e tem outro parceiro que também está investindo recursos nesse projeto? Bom, nesse momento, os recursos para a adquisição de reagentes, esse recurso que o Ministério Público intermediou. A Universidade e a UFN estão colaborando com reagentes básicos, e mesmo com o pessoal. Então, nós todos, professores, pós-graduandos, pós-doutores e mestrandos, doutorandos, estão trabalhando nessa parte. O parque é estrutura básica, quem está entrando é a Universidade, e agentes básicos. Os reagentes para os testes mesmo estão vindo desse recurso do Ministério Público. Por enquanto, recurso externo, nenhum. É um recurso que o Ministério Público disponibilizou, e algum recurso da Universidade. Então, doador externo, etc., até agora não chegou a nada, não. Professor, o senhor falava que o estágio agora é aguardar esses reagentes que estão por chegar. Enquanto isso, a Universidade está vendo algumas questões técnicas para a execução desses testes. Eu queria saber que questões técnicas são essas que vocês estão trabalhando nesse momento. O pessoal da doutora Patrícia Lopes, eles que vão fazer a parte de bancada dos testes, estão trabalhando na padronização, porque é um teste muito complexo que requer uma padronização. Então, o momento atual, enquanto esperamos os reagentes, é a etapa de padronização, de calibração do equipamento, para que quando chegarem esses kits, a gente esteja aptos a começar os testes. Então, é uma fase de preparação, de calibração, de elaboração e aprovação dos POPs, que são os protocolos, vários protocolos que determinam os procedimentos, padrões de operação. Então, estamos nessa fase aí, uma fase de espera, enquanto isso, deixando as técnicas a ponto, patronizando os POPs, etc. Então, estamos nessa fase aí. Professor, então, a expectativa é que até o final desse mês de abril, a Universidade já tenha condições de iniciar a aplicação desses testes, é isso? Deixar bem claro que toda a nossa atividade depende da entrega desses kits de diagnóstico. Então, a partir da entrega, que nos foi prometido entre os dias 10 e 15, a partir da entrega, nós calculamos que aí, uma semana, nós tenhamos condições de começar a fazer os testes. Porque tem uma padronização inicial, etc. Mas nós cremos que, a partir de uma semana após a entrega, então, o nosso cálculo, a nossa projeção ou previsão, é algo aí, como no final do mês de abril, estejamos já prontos para oferecer o diagnóstico para a comunidade. Professor, e a ideia desses testes, depois que estiverem funcionando, é beneficiar somente a população aqui do município de Santa Maria, ou existe a possibilidade de ampliar para municípios vizinhos? Bom, essa questão de quem vai ser habilitado, quem vai ser testado, não nos cabe. Nós, simplesmente, estamos oferecendo, vamos oferecer os testes. Eu acredito que, isso é uma conversa inicial, que, num primeiro momento, os testes vão ser indicados, vão ser mandados pelo USMI. E o USMI vai abranger, ou os testes vão ser enviados das unidades de saúde de Santa Maria. Hospital da Brigada, Hospital de Caridade Açúrio de Azevedo, Hospital da Unimed e outras unidades, são sete unidades de saúde, se não me engano, que vão centralizar as amostras para o USMI. E nós vamos receber. Então, a ideia inicial é ser pacientes do USMI e das unidades de saúde do município de Santa Maria, ou da cidade de Santa Maria. Essa é a ideia inicial. Eventualmente, isso eu falo sem conhecimento de causa, mas eu falo que, eventualmente, se a demanda permitir, se a nossa capacidade permitir, sim, a gente pode, eventualmente, fazer. Mas, nesse momento, a demanda vai ser das unidades de saúde e hospitais conveniados com o USMI da Universidade. Qual a capacidade que vocês vão ter de produção de testes ao dia? Já tem essa estimativa? A estimativa nossa é algo em torno de 100 a 150, talvez 200 amostras por dia. Eu diria, assim, bem realista, 100, 150 amostras. Em torno de dois terços das amostras vão ser feitas aqui no laboratório de virologia da Universidade. E um terço vão ser feitas pela Universidade Franciscana, porque o equipamento que eles têm tem menos capacidade. Então, nós vamos fazer aproximadamente dois terços, 60, 70%, e um terço vai ser feito por eles. Então, aproximadamente 100 amostras diárias aqui e 50 amostras diárias no UFN. Professor, o senhor poderia nos informar, de repente, o tempo de espera. O paciente fez o teste. Qual o tempo de espera que ele tem? 24 horas? 48 horas? Nós, do ponto de vista da questão do processamento da amostra, ela vai entre a coleta da amostra, extração do ácido nucleico e preparação do teste. Então, acreditamos que dois dias, 48 horas, a partir da coleta de amostra, até a emissão do laudo. Claro que isso, se não houver um represamento de amostra, porque se nós temos uma capacidade de 100, 150 e chegar em 400, vamos ter que atender a 100, 48 horas, a próxima 100 e assim por diante. Mas o fluxo dentro da nossa capacidade, que é 100, 150, vai nos permitir, em 48 horas, entregar o resultado. Professor, e uma notícia vinculada no site da UFSM, foi relatado que hoje a universidade tem condições de fazer o teste tipo RT-PCR. Eu queria que o senhor explicasse para o público que nos assiste, nesse momento, como é esse tipo de teste e quais são os testes existentes hoje no Brasil? Bom, esse teste de RT-PCR, um PCR em tempo real, é um teste de amplificação do material genético do vírus. Então, o vírus tem um material genético e RNA e esse teste permite que se detecte, que se identifique esse material genético em amostra de pacientes. As amostras que vão ser enviadas para nós são suaves nasais, material de lavado tráqueo bronquial e escarro. Provavelmente, material de secreção respiratória. Esse material é extraído, a extração do ácido do pleico, e em seguida é colocado num equipamento que permite que esse material genético que existe, se é que existe no material clínico do paciente, ele vai ser amplificado e vai nos dar um resultado positivo. Essa é a ideia. É o teste que é usado no mundo inteiro, é o teste padrão, nós estamos usando a referência do CDC e da Organização Mundial do CID, ou seja, é o teste que está sendo usado no mundo inteiro para a detecção da infecção ativa pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID. Esse teste é capaz de detectar pacientes positivos a partir do terceiro dia, talvez, depois que ele for infectado, ele já apresenta nas secreções nasais, já apresenta o vírus. Então, a gente vai ser capaz de detectar os pacientes positivos bem no início e, logicamente, que a partir da detecção vão ser dados os cuidados clínicos necessários, internação ou não, e, logicamente, recomendar que esse paciente fique em situação de isolamento até que cesse a excreção ou a eliminação do vírus. Então, essa é a ideia, a detecção do vírus, do ácido nucleico do vírus, em secreções nasais ou nasofaríngias do paciente. Professor, é possível detectar o percentual de confiabilidade desses testes que serão aplicados pela universidade no projeto? Bom, esse teste é um teste padrão no mundo inteiro, então não vai ser diferente aqui conosco. Esse teste é capaz de detectar um percentual muito grande das pessoas que realmente são positivas. Então, não se vai dizer o percentual 90%, 95%. O teste é que a pessoa estando excretando o vírus, estando na fase de eliminação, excretando o vírus, esse teste é muito sensível, é muito sensível. Claro que vai variar, por exemplo, com a qualidade da amostra, uma amostra mal coletada que venha de uma unidade de saúde, por exemplo, vai nos reduzir a chance de achar positivo. Mas, uma vez, a amostra bem coletada, o paciente estando na fase de eliminação, excretando o vírus, esse teste é muito, muito sensível e ele é capaz de detectar quase todos, uma grande parcela da população que realmente está infectada. O senhor falava há pouco da questão que, a partir do terceiro dia, esse teste que será aplicado já poderá detectar se a pessoa tem o vírus do COVID-19 ou não. Então, é isso. É a partir do terceiro dia. Antes disso, ele pode dar um resultado falso negativo. Então, o senhor aconselha que a pessoa, que o paciente, a partir do terceiro dia de sintomas, aí sim, faça o teste. Não, não, não. A partir do terceiro dia que o vírus infecta a pessoa. O momento que o vírus infecta a pessoa demora três dias para que ele replique, para que se multiplique e ele comece a ser excretado. Então, a partir desse terceiro dia da infecção é que vai ser possível detectar. Isso não tem nada a ver com sinal clínico, com sintoma. Provavelmente, aquela pessoa ou as pessoas que tiverem sinal clínico da doença já foram infectadas há sete, oito, dez dias. Então, essas com sinal clínico certamente já serão detectadas. Está certo, professor. Não sei se o senhor teria mais uma contribuição sobre esse tema que o senhor acha relevante. Eu acho que relevante é reforçar a recomendação de todos cientistas, médicos, sanitaristas do mundo inteiro deixar bem claro que é uma doença grave. Certamente, iremos passar por essa crise e, de alguma forma, vamos passar bem. Mas é importante reforçar, eu tenho visto aí na comunidade, no dia a dia, que o pessoal está relaxando um pouco com o isolamento. Não tem cura, por enquanto, não tem tratamento, não tem vacina. A única solução para essa doença, por enquanto, é isolamento. Então, embora haja opiniões em contrário, a opinião de 99% da comunidade científica do mundo inteiro é, nesse momento, distanciamento social. E, infelizmente, isso aí não está sendo seguido por grande parcela da população. eu acredito que, no caso de Santa Maria, especificamente, tem muita gente saindo na rua, tem muita gente fazendo grupinhos, isso aí não é bom. Eu temo que essas pessoas só vão se dar conta da gravidade do problema quando começarem a morrer pessoas e vão começar a morrer, todo mundo tem sido assim. Eu temo que essas pessoas só vão se dar conta da importância do distanciamento social quando começar a haver mortes em grande quantidade de Santa Maria. Então, um alerta, a minha mensagem é a ciência está fazendo a sua parte, que a população faça a sua, que é evitar com o máximo. Logicamente, se a pessoa tem que ir no mercado, tem que ir no mercado. As pessoas que têm atividades essenciais têm que continuar na sua vida rotineira. Agora, quem não precisa sair de casa e pode ficar em casa, fique em casa nesse momento. isso vai passar, mas nesse momento é a única coisa que nós podemos fazer, que a população pode fazer, é distanciamento social, evitar conviver com outras pessoas. Vai passar e logo a gente vai poder voltar à nossa vida social normal. Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigado para o senhor ter aceitado o nosso convite e trazer um pouco mais dessa experiência que, com certeza, vai contribuir bastante para a sociedade de Santa Maria. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Até a próxima entrevista.